Olá, boa noite, gente! Hoje estamos aqui, né? Na casa do meu amor. Nós vamos gravar um vídeo tipo com a tag, o que é? Será que ela sabe? Tipo, aqui eu separei umas 10 coisas, né? 11. Coisas tipo, sem ela ver, né? Ela não sabe o que tem aqui e vamos ver se ela acerta, né? Eu vou passar pra ela. Ela não está vendo nada, né? No momento. Né, amor? É, amor. Fala um pouco mais, ó. É sim. Oi, gente. É sim. Ele não deixou ver nada. De verdade, você sabe? Eu tô... Os olhos já doendo, gente. Estamos prontos. Então, vamos começar, então. Eu peguei coisas bem fáceis, né? Coisas que tem aqui mesmo na casa dela. Bem fáceis pra mim, né? Porque eles estão bem de boia. Eu vou começar... Não, mas eu consigo acertar, né? Eu vou começar com os... Vou começar com o mais fácil. Aqui, ó. O que é isso? Ah, é... Tirapelos. Acertou. Vamos lá. Aqui. São três desses. É muito fácil. É muito fácil aqueles negócios que vêm no... Como fala? É... Ai, como fala? Os suscrílios, aqueles negócios que rodam. É tipo... Sei lá. Que verdadeza? Um disquinho. É, disquinho. Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui é um pouquinho difícil. Eu nem sei o que é isso. O que é? É um negócio de... Não fala? Ai... Muito fácil. Ai, que ódio. É... Lembrancinha. De... Aniversário, pensamento, esses negócios. Não, acertou. Agora esse você não vai acertar. Ah, tá. Esse daqui é um negócio de... Colocar guardanapo. Que droga que ela acertou mesmo. Ai, vamos ver agora. Vai começar... Muito fácil, amor. Vai começar a ficar difícil. Tá, querendo ver. Tá, querendo ver. Tá, querendo ver. Vai ser o que tá isso. Ai, que ódio. Não sei o que é isso. Ah, essa voz ele não sabe. Não, não sei o que é isso. Isso é o que é isso. Eu usava muito isso. É um discurso chato, eu? Não. Não, não. Eu vou dar uma dica. Isso aí é usado no Xbox. Xbox? Não sei. Eu não imagino que isso. E ela não acertou. Então, vamos ficar aqui. Eu não imagino que isso. Esse aqui agora. É um negócio... É um negócio... É um negócio... É um negócio de tirar a tomada? Não sei o que aconteceu. Ah, é carregador. Um carregador aqui, Beto. Esse aqui é só... Eu não sei a mesma. Tempero? 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 Aham. Como é que menino que não fala? Acerta tudo. Vai apertar o dedo aí. É, hein... um molequinho aqui, é de coisalho né? acertei? é só ficar olha isso aqui é blush, é blush né? eu não sei se isso é blush é vermelho? mas é blush, blush daquele espirinha ah, não vale, ela acerta tudo esse aqui agora, esse aqui você não acerta aí esse aqui é o perfume é só isso é fácil, é muito fácil ela só errou tem mais? isso, ela não vai acertar o que que é isso? ela vai arrancar um pedaço ah, eu só quero seu joguinho que você gosta você gostava, sei lá aquele campeão gameboy isso aqui é meu deus vai e toca no chão né? tem mais? acabou? então, acabou você acertou pode tirar? pode pode tirar você só errou um só ai, calma o que que é isso? o HD, você não acertou o HD ai, eu nunca ia acertar isso pelo menos dessa eu nunca ia acertar isso nossa, quanta coisa fácil não vale tava muito fácil depois eu vou pegar mais pesado vou catar umas laricates umas chaves catar uns pregos de parede e agora? depois, outra vez nós gravamos gravamos tá bom então tá bom? então ai, você colocou coisa muito fácil muito muito fácil ai meu que menino abusado ainda tava muito fácil ainda então gente oi boa noite boa noite não podia falar antes porque eu não tava vendo ai como que eu ia falar então esse foi mais um vídeo que nós gravou né e você tem todos vou mostrar que meu amor é esperto pra caramba acertou todos os itens que eu separei então ai se vocês gostaram dê um likezinho pra nós para fortalecer o canal se inscreva no nosso canal também aqui embaixo a gente tá inscrito se inscrever e deixe seus comentários também se vocês gostaram do vídeo o que a gente pode fazer pra pra estar melhorando o canal pra vocês então se vocês quiserem que eu faça com ele é só pedirem mas é que eu vou colocar uma casa beeee se não coisas barras enfim sabe a casa dela ela conhece tudo né vai ficar não mas eu não sabia que você ia pegar então bem lógica ok então gente tchau 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 beijão tchau tchau